Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao meu canal de maquiagem, eu sou a Larissa Gama e hoje eu separei pra vocês um top 5 de produtinhos que já foram mostrados, resenhados aqui no canal e esses são produtos que eu separei pra vocês que hoje eu não compraria novamente que não fazem mais sentido pro meu estilo de maquiagem produtos que eu reprovei conforme eu fui usando também então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo deixa muito like aqui embaixo pra eu saber, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrita e vamos lá pro vídeo como vocês sabem, aqui no canal a gente posta bastante pra vocês conteúdos testando produtos, conhecendo novos produtos, resenhas, tutoriais de maquiagem também tem cuidados com a pele, tem um pouco de tudo e por conta disso, né, dessa produção de conteúdo que eu faço eu tô constantemente testando produtos, testando novidades com vocês então essas 5 opções que eu separei pra vocês são produtos que até mesmo quando eu fiz o vídeo aqui pra vocês e depois testando, já não fizeram mais sentido eu já achei que pra mim não valeram a pena eu não gosto muito de usar esse termo, né, reprovados porque eu tenho comigo que todo produto vai funcionar pra alguém pra alguma pessoa, algumas pessoas esse produto, ele vai funcionar, ele vai fazer sentido mas o que eu vou compartilhar com vocês aqui é a minha experiência pessoal e por que que eu, digamos, que reprovei, né, parei de usar esses produtos hoje não compraria mais eu já vou começar com a primeira opção que é de longe, assim, gente mais polêmica de todas que é esse produtinho aqui, é o super, hiper, mega, hypado que é o Carmed Fine versão banana eu comprei logo no hype aí, no lançamento com vocês onde todo mundo tava procurando aquela versão beijos, né, que era rosinha eu também, e eu acredito que se eu tivesse encontrado aquela versão eu tivesse comprado, eu teria gostado mais desse produto aqui e por conta da cor, né, porque aquela é a única das três versões que tem cor que deixa o lábio com tom rosinha vocês sabem que eu gosto desse lábio assim, eu sempre uso lip tint com glóis ou glóis com cor pra ficar com o lábio rosadinho e embora essa versão tenha essa pegada aí de hidratar os lábios deixar com efeito glóis, ele não tem cor então pra mim ele é só mais um glóis, só mais um hidratante labial só que não é só isso, né, não é um produto tão baratinho eu entendo todo o hype, principalmente por conta da fragrância mas assim, o que eu faço pra vocês é que essa fragrância de banana não é das minhas favoritas, eu gosto do cheirinho e tudo mas nossa, não é um produto que eu quero ficar aplicando direto nem nada a textura dele eu achei bem boa, mas é até um pouco grossa demais então fica levemente assim como se fosse babenta grosseira no lábio eu gosto mais de aplicar pra dormir o meu tá praticamente cheio, eu usei por algumas semanas depois de ter feito o vídeo pra vocês mas com certeza se eu tivesse a versão com cor alguma das versões com cor, mesmo essas que são que não são, né, da linha Fini, eu teria gostado muito mais estaria usando muito mais então hoje um produto de R$25, R$26, até R$40, gente eu já vi que tá sendo vendido não é algo que faz sentido pra mim, sabe eu consigo um efeito legal com opções mais em conta com algumas que eu já mostrei aqui pra vocês da Vult, da Nive, que custam bem menos, né, do que R$20 até mesmo tem versões novas da Rica e outras marcas então esse é o primeiro produtinho que eu testei e que hoje eu não compraria mais não faz mais sentido pra mim seguindo, eu separei pra vocês mais um produto polêmico, gente que adivinha o que? máscara de cílios vocês sabem que eu também amo muito máscara de cílios praticamente eu nunca uso cílios pochiços faz muito tempo que eu só uso máscara pra conseguir esse efeito, assim vocês sabem que eu gosto de cílios bem longos com esse efeito separadinho e tudo mais e um produto que hoje eu não compraria mais, né eu comprei pra fazer a rasinha pra produzir o conteúdo pra vocês mas conhecendo as duas versões hoje eu não compraria mais essa versão aqui, ó azulzinha, da máscara famosinha da Essence, né I Love Extreme eu tenho a rosinha que é simplesmente meu xodó, gente eu amo e assim, as duas elas são praticamente iguais sendo usadas as duas eu comproço pra vocês que eu ainda sinto a rosa melhor e é por isso que eu não compraria a versão prova d'água eu sei que tem todos esses benefícios de ser resistente à água de não sair com tanta facilidade mas pra minha rotina, digamos pro meu dia a dia pro meu estilo de vida e de maquiagem normalmente eu não pego chuva quando eu tô maquiada eu não vou pra academia por exemplo, com máscara de cílios nem nada que me faça transpirar e que tipo, a máscara calimbar normalmente o que eu faço na minha rotina é me maquiar pra sair digamos que à noite passar algumas horas maquiada ou me maquiar me arrumar pra gravar pra vocês gravando com vocês passar duas, três horas maquiada no máximo quatro, cinco então é algo que uma máscara assim que não é a prova d'água consegue me servir muito bem não só essa versão como de outras marcas também e aí pagar ter pagado, né o mesmo preço dela nessa versão aqui a prova d'água que não tem muitas diferenças assim, tantos benefícios pra minha rotina e pra minha realidade me fez, digamos que me arrepender um pouco porque eu deveria ter comprado a versão cozinha, né que eu gosto e uso muito mais eu utilizo atualmente as duas mas eu ainda sinto, gente que essa rovinha ela dá um efeito melhor é a que eu tô usando hoje eu sinto que ela me dá um efeito melhor no cílio do que essa daqui eu tô esperando ela ficar mais velha dar uma engrossadinha quem sabe ela fique melhor mas já tem resenha das duas versões aqui no final até comparei com vocês e achei que essa não foi tão resistente assim a água ela sai um pouco em pedacinhos e tal então hoje eu só compraria a versão rosinha, né comparando com a versão a prova d'água seguindo temos mais um produtinho pra lábios gente eu separei aqui pra vocês um balm da Nivea eu comentei com vocês quando eu mostrei o Carmel de Fine que tem versões da Nivea que eu curto bastante que eu gosto muito mais do efeito e tal mas essa daqui não foi uma delas a Nivea lançou esse produto chamado Nivea Hydra Color em quatro cores eu comprei a vermelha mas tem também a rosa eu acho que é violeta e a outra é a nude e a proposta dele é ser um hidratante labial com pigmentação de batom até aí tudo bem, gente eu já esperava que ele viesse numa pigmentação legal só que faltou hidratação na minha opinião eu não achei que ele hidrata tanto os lábios também não é tão baratinho acho que em comparação às outras versões eu acho que eu paguei 25 reais eu não lembro de cabeça agora mas eu acho que foi mais ou menos isso então não é tão em conta ele entrega bastante cor mas ao mesmo tempo eu achei que não ficou com acabamento bonito ficou tipo parecendo um batom então se for para ter feito de batom eu compraria um batom só que eu nem gosto de batom eu gosto muito mais de gosto de hidratante labial então fui com expectativas altíssimas mas se eu tivesse comprado outra cor provavelmente eu teria me arrependido tipo a rosa a violeta que são tons mais fora assim da minha cartela do que eu normalmente uso então é um produto que hoje eu não compraria eu preferiria as versões tradicionais sabe? aquelas que são bem mais hidratantes e com a cor mais suave estamos quase finalizando o nosso top eu separei para vocês agora dois produtinhos para a pele porque assim tivemos também produtos aí não tão amados na hora de fazer a maquiagem o primeiro que eu vou mostrar para vocês é um corretivo e é da Melu gente essa versão aqui entre as três que eu testei já comparei inclusive com vocês aqui no canal essa daqui foi que eu menos gostei porque eu não achei ele nada do que a marca eu vim prometendo primeiro disse que ele vai ter cobertura alta eu não achei a cobertura alta achei a cobertura muito leve e segundo disse que ele vai ter um efeito natural com toque aveludado e eu achei ele muito seco ele é bem mate muito difícil de espalhar mesmo com a pele bem hidratada eu curti bastante o aplicador dele que é diferente a Ruby Rose tinha na linha de maquiagem dele não sei se ainda tem um aplicador com esse aqui que é tipo um pincelzinho que a gente aperta e vai aplicando eu achei muito prático de utilizar porque você pode ir aplicando assim direto no rosto só que eu também achei que precisa usar muito produto para conseguir uma cobertura assim mediana sabe? ele não tem essa cobertura alta é uma cobertura leve mas que não fica bonita fica com um aspecto assim meio esquisito eu curti muito mais aquela versão gordinha assim que é baixinha vou deixar a foto aqui para vocês que eu testei em outro vídeo com vocês também achei aquele muito mais hidratante com efeito mais natural parece uma base assim uma base de cobertura muito bonita assim bem glow essa versão aqui eu reprovei realmente não deu certo para a minha pele provavelmente vai funcionar mais em épocas mais quentes né? quando eu testei com vocês já estava um pouco mais frio então achei que ficou ainda mais seco talvez para quem mora em clima mais quente goste de uma pele bem mate esse daqui vai funcionar muito mais e finalizando gente o último produto também é de melu eu não tenho mais mas eu vou deixar a foto aqui para vocês que é a base aquela versão branquinha da base que foi super reprovada né? no vídeo que eu fiz aqui com vocês no canal principalmente por conta da cor que eu acabei errando e eu senti muita dificuldade na hora de escolher a minha cor eu acabei pegando um tom similar ao outro que eu usava da Marta só que na hora de aplicar era um tom completamente diferente o subtom também ficou muito estranho tem poucas opções de cores e ela é uma base que promete também um efeito de média cobertura acabamento natural mas eu achei ela um pouco difícil de espalhar um pouco mais seca se tivesse dado certo no tom provavelmente eu conseguiria aproveitar misturando com um pouquinho de hidratante com a base mais hidratante mas entre essa versão que é a branquinha e a outra que é a rosinha que eu testei com vocês eu preferi muito mais a versão rosinha que eu indiquei para vocês me lembra muito a versão Fuse da Ruby Rose então essa foi a base que eu não compraria novamente não só pelo acabamento mas também pela dificuldade que eu tive de encontrar a cor certinha para o meu tom de pele então esse foi o vídeo de hoje com os produtos aí que eu não compraria mais produtos que eu testei e não curti tanto o efeito se vocês quiserem com opções digamos que valem muito a pena que eu amei testar e resenhar aqui para vocês deixem muito like e comentem que eu posso fazer outro top nesse estilo para vocês também se você gostou do vídeo deixa muito like se inscreve se ainda não for inscrita compartilhe com as suas amigas se gostam de dicas de make de cuidados com a pele um beijo e até o próximo vídeo tchau